A gente está aqui com o delegado Peviano, que ele vai dar aqui uma explanação sobre a síndrome de Down, também conhecida como a síndrome do 27º Cromoção. Exatamente. Qual é a sua teoria sobre essa síndrome, doutor? A questão, ela vem dos antepassados remotos do surgimento do homem na Terra, em que inclusive existem passagens de anjos que desciam e subiam na escada, não sei o que, relatos assim. Esses são ETs, ETs que vieram do espaço e tiveram relações com mulheres aqui na Terra, que na época eram macacas, conhecidos como australopitécas, e eles tiveram e nasceram esses filhos dos ETs, que vêm até hoje, que vêm até hoje e eles têm o 27º... Por que que eles têm o 27º Cromoção? O Bolsonaro explicou isso. O Bolsonaro falou que é porque os ETs, eles têm os genes, os Cromoção também diferentes, e já que fizeram a mistura com os terráqueos, aí nasceram os ETs, que o pessoal chama de síndrome do minimal, mas eles são ETs. Muito bom, obrigado. Nada.